Fox Sports, torcemos juntos. O Cira Pará, jogaram alguma coisa que acertou o Neymar na hora ali que ele ia cobrar o escanteio. Infelizmente essa cena de policiais. Olha lá, olha lá Rodrigo, olha ali ó, ó, claríssima imagem do Fox Sports, foi atingido o Neymar. É lamentável e a gente espera sempre uma punição da Comebol, a Comebol é uma entidade que tem uma tradição de não ligar muito para esse tipo de atitude, né? É comum a gente ver policial protegendo o jogador que vai bater esse escanteio com escudo, né? Isso é surreal, né? Surreal, é terrível isso. Estamos no século XXI, se eu não estou equivocado, né? Aliás, nesse aspecto o Brasil está bem à frente, né? Porque aqui nos nossos estados a gente não percebe esse tipo de manifestação, não, quando os times de fora vêm atuar no futebol brasileiro. A única coisa que pode mudar esse cenário, a gente está vendo o sinalizador ali, é uma punição severa, né? Nesse caso é impossível. Tudo bem, vamos supor agora o Santos elimina o Bolívar. O Bolívar no ano que vem não pode jogar, mandar jogos no seu estádio. Aí o Neymar está irritadíssimo. O Neymar está irritado com o jogador ali do Bolívar. Cortou a boca do Neymar. Olha lá, mais uma vez a imagem, ó. É, isso eu classifico como um ato muito grave. O Bolívar, por exemplo, às vezes é castigado, ele não pode mandar jogo nesse estádio, no Hernando Cílias, e manda em outro na Bolívia. Ele deveria perder o mando, ser suspenso um ano, dois, três, sei lá. Fox Sports. Torcemos juntos.